Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Essa semana chegou aos cinemas o segundo filme de Doutor Estranho. Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. E a gente já fez vídeo sem spoiler. Então, se você ainda não assistiu ao filme, clica aqui no link da descrição pra ouvir nossa opinião sem spoiler. Porque hoje, Panda Vendes, hoje vem aí a opinião com spoiler. E vem também a discordância do casal. Não discordamos tanto, assim, mas discordamos um pouquinho. Eu te garanto que tem muito mais de onde veio a primeira discordia. Eita! Na próxima segunda-feira, teremos uma live aqui no canal às 20 horas, junto com a Vitória Xavier, Renata Boldrini e o Legado da Marvel, comentando tudo sobre o filme também, pegando um pouquinho da opinião de cada um e traçando aí esta grande opinião opiniuda que será essa grande live. Vai ser mesmo. Na boa, vai ser só opinião opiniuda. Vai ser só a gente não gostando e eu sozinho aqui nesse live. Não, tem gente que gostou, hein? De falar que tem gente que gostou na galera. Eita! Mas, hoje, vamos falar. E aí a gente decidiu não se aprofundar tanto em alguns temas, assim, porque, por exemplo, eu vou entregar um vídeo pra vocês só sobre a Feitzeira Escarlate. Temos muito a conversar assim e não quero Panda Vendes conversando comigo sobre isso, não é o que eu vou fazer sozinho. Vou me meter. Falando de Feitzeira Escarlate, entregando tudo também aqui. Então, depois vai ter mais vídeo. Vai ter. Segura a onda aí que vai ter mais vídeo, porque hoje a gente vai passar por alguns tópicos, então. E, pra começar, vamos comentar sobre a história do filme. É, porque tem gente que não assistiu o filme, ainda não foi assistir o filme, mas gosta de spoiler. Sim. E aí tá por aqui pelo vídeo. Exato. Então, vamos falar sobre a história. Pra começar, o que você achou da história do filme? Então, a gente tem que lembrar que a história é sobre o filme do Doutor Estranho. Uhum. E que a história meio que parou no primeiro filme. Sim. Então, a continuação, óbvio, a gente tem que levar em consideração tudo que se passou entre o primeiro filme e agora, mas com uma pincelada. O que importa é como esse personagem, que é extremamente egoísta no primeiro filme... Gente, você ainda tá olhando pra mim aqui, pra quem não tá acostumado, mas eu tô olhando pra ele ali, tá? Não tô sendo indelicada, não. Tá sendo indelicada, sim. Não, tô olhando pra ele ali. Cuidado. É outro tipo de público que vê esse vídeo, Pandamente. Então, a gente tem que lembrar que esse personagem precisa evoluir. E ele vai evoluir através dos conhecimentos adquiridos do que ele é e do que a gente vai conhecer pelo prisma do multiverso. Sim. Eu acho complicado, eu entendo o que você tá falando, e eu acho complicado a gente sempre ficar passando pano pra Marvel. Sim. Como se ela sempre tivesse tempo, sabe? Tem tempo? Tem. É um monte de produção? Então, é. É um entrelaçamento agora de conteúdos do MCU. É um caminhão de profissionais ali. Ainda mais no filme Doutor Estranho. Exato. É um caminhão de profissionais de VFX. Exato. Eu vi um tweet essa semana, acho que foi da Natália Bride, eu achei fantástico. Ela falou, cara, o Kevin Feige tá sofrendo aquilo que muita gente já sofreu, que é as consequências de um trabalho de 10 anos sem tirar férias, assim. É. A sensação que eu tenho é que tá exaustivo contar essa história do MCU. Por mais que ele esteja pincelando em outros conteúdos, ou usando ali com as séries no Disney+, ainda assim eu enxergo, tá cansativo. Existe uma fórmula cansativa e uma narrativa cansativa, por isso que eu acho que Doutor Estranho não acerta tanto assim pra mim. Sim. Eu acho que o filme do Doutor Estranho, lá de 2016, ele levantou uma bola incrível. Foi o primeiro filme que a gente viu magia no MCU acontecendo de um jeito explicado, né, em que eles gastaram um tempo de tela ali explicando. E depois o Doutor Estranho, ele virou meio que coadjuvante de quase todos os filmes do MCU. É porque outros estilos de magia foram apresentadas nesse meio tempo, né. Sim. E uma magia muito hermética através do Doutor Estranho, que é, vou estudar, é o mago. Eu vou estudar, 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 e vou fazer a magia a partir dos princípios que eu estudei. Diferente, por exemplo, da Wanda, que é natural. É uma magia do caos, ela é orgânica, né, ela tá no universo. E aí, através da série WandaVision, a gente vê que ela nasceu com essa magia. E que outras pessoas podem nascer também com essa magia do caos. Sim. Que é diferente da magia do Doutor Estranho. Completamente diferente. E aí vem o meu primeiro ponto com a narrativa desse filme. Eles resolveram unir esses dois personagens por motivos óbvios. São personagens muito poderosos do MCU e que se destacam de todos os outros que dependem, por exemplo, de luta corpo a corpo pra poder ser um herói. Não, eles usam magia, então é outro rolê. É outra história. E é interessante, né, porque assim, a Wanda é a vilã do filme. E o trailer enganou todo mundo. Porque a gente ficou meio que crescendo a vontade dentro da gente de ver os dois trabalhando juntos com as suas diferenças ideológicas. E aí eu já quero abrir um parênteses e dizer que Wanda é a vilã do filme, sim. Pra quem tá dizendo que não é, é. É, sim. Eles fizeram com que a Wanda fosse a vilã do filme, sim. Eu não gostei disso. Eu não sou obrigada a gostar disso. Mas eu posso enaltecer coisas positivas do filme e ter odiado as escolhas narrativas da história. Que é o que aconteceu. Eu achei que foi covarde do Kevin Feige e de todo mundo envolvido nessa produção. Eu achei idiota a repetição de trama de WandaVision, porque eles fizeram exatamente a mesma trama. Na semana que vem eu converso mais sobre isso com vocês. E você vai conversar mais, mas o meus dois centavos aqui é que parece que a série inteira de WandaVision existiu pra ela não aprender nada. A personagem principal, que é a heroína, ela não aprendeu nada e ela se afundou. E é ofensivo pra ela. Pra quem esperava uma grande história de uma vilã mulher no MCU, que até então a gente só tinha conhecido grandes vilãs e grandes heróis homens. Quer dizer, uma grande vilã não. Uma grande personagem, né? A gente esperar... Um cachorro aqui do nada. A gente esperava uma história, porque Viúva Negra veio como reparação histórica muito tardia, né? É. Então, Wanda foi a primeira heroína a ganhar ali uma história solo, que contasse realmente a sua origem. E toda a história da magia, da feiticeira escarroate e tudo mais. A gente ficou feliz com aquilo ali. Não, e... Por que estragar isso no cinema, sabe? Pensa só, Wanda... Ó, a Viúva Negra também teve o lado dela de vilã. Porque ela, como ela foi contra os Estados Unidos e a divisão dos heróis, por causa da guerra civil... Ela foi colocada na caixinha de chata, né? Ela foi taxada como bandida e fugitiva. O que a Marvel tá falando pra gente é o seguinte... Não sei quantas histórias mulheres. Toda personagem mulher que não seguir os preceitos dos homens, heróis homens... Vão ser vilãs. Vão ser vilãs. É isso. É isso. E, cara, a Wanda, pra mim, ela ganhou um status emocional e mágico no final de WandaVision... Que eles destruíram nesse filme. Eles destruíram a narrativa da personagem, o desenvolvimento dela. E, na boa, se alguém vier aqui falar pra mim assim... Ah, Cris, mas isso ainda vai acontecer. Eu vi WandaVision pra quê? Exato. Se eles iam repetir o plot no cinema... Pra quem que eu gastei o meu tempo vendo uma série gigantesca? Colocaram nela uma evolução. Quando termina a Wanda, a série dela... A primeira catarse que ela tem é... É, tem razão. Eu não precisava ter feito tudo isso. Foi errado. Aprendi com os meus erros. Bora lá. Terminou, sim. Aí vamos pra Doutora Estranha. Vamos repetir os erros. É. Por quê? Ela não aprendeu com os erros dela, sabe? Não aprendeu. Não aprendeu. É ofensivo. Então, mas vamos lá. Essa é a história. O que a Wanda quer? Ela quer ficar com os filhos dela. Pelo menos pelo que a história apresentou, todas as outras realidades, a Wanda consegue ficar com... Ela tem filhos. Ela consegue cuidar dos filhos dela. O reflexo que deu nessa dimensão, que é a nossa, foi que a Wanda não vai conseguir. Logo, ela é uma párea de todas as outras dimensões. E é complicado a gente saber que a nossa Wanda é a Wanda que mais sofre. É. Por quê? Não adianta eles me darem 30 versões de Wandas Felizes pelo Multiverso, se a nossa Wanda, que é a que a gente acompanha a história e que a gente vai assistir em diversos outros conteúdos futuros do MCU, é cagada. Então, eu tenho uma teoria. Por que a nossa é cagada? Eu vou... A minha teoria é que precisa ter uma Feiticeira Escarlate. As outras Wandas não parecem ser Feiticeira Escarlate. Sim, sim. Precisa ser uma. Talvez a história dessa Wanda foi toda costurada e toda moldada pra ela ser psicologicamente estressada ao máximo, pra que esse corpo evolua a magia do caos até conseguir conceber a Feiticeira Escarlate. Eu entendo, eu acho legal, concordo em termos, mas não gostei do que eles fizeram. Eu acho que isso não muda muita coisa. O que vem pro futuro, pra mim, vai ser passação de pano pra corrigir erros. É, tipo, a gente vai ficar teorizando pra tentar salvar essa personagem que a gente gosta. E é isso, eu não precisava que ela fosse salva, eu tava bem com a Wanda. Cara, não importa o fã de Marvel, que seja, todos gostam da Wanda, todos gostam da Feiticeira Escarlate, porque ela tem um potencial gigantesco pra todas as histórias do MCU. E é aquilo, né? E foi fraco. A gente não vai ao cinema assistir ao filme do Doutor Estranho, a gente sabia que a Wanda seria uma personagem forte na história. E, cara, o Doutor Estranho, o nosso, é muito bom, é legal, bom coração, um cara maneiro que quer salvar o mundo. E aí, todas as versões dele são malignas no multiverso. É, então, isso ficou interessante. E é heróico, sabe? Porque a história inteira, todos os personagens de outras dimensões, e aí a gente vê o Professor Xavier, preveu o Senhor Fantástico. Mas é, vamos pra partir dos personagens, finalmente. A gente vê todos esses personagens incríveis e todos eles falam, O Doutor Estranho é o pior que pode acontecer em todas as realidades. E aí, a Wanda que é a vilã. Os caras verbalizam, pô, a gente odeia o Doutor Estranho. A gente tem ranço aqui de Doutor Estranho, clubinho do ranço do Doutor Estranho. Juro. Os Illuminati foram criados para odiar o Doutor Estranho, junto. Exato, exato. Eles se uniram pra isso. Hater. Hater, hater, hater. Aí tá com a Wanda vilã. Isso. Não entendo. Na boa, não entendo. Não entendo. Eu, o que eu... Volte das casas. O que eu entendi disso? Eles querem mostrar pra gente o seguinte. Se todas as realidades pensam de uma forma, talvez a sua realidade seja a diferença. Tá. Se você ver, a narrativa do Doutor Estranho é essa. É mesmo. Você vai ser errado, você vai ser errado, você vai ser errado. E ele fala... Aí o nosso é assim. Não. Exato. Eu não vou ser. Eu tô indo de realidade em realidade. Eu tô vendo a diferença. Tipo, eu atravesso no sinal vermelho, ao invés do sinal verde. Eu faço tudo diferente. Tipo, esse cara era pra ser ruim comigo e ele vai e me abraça. É pra ser tudo diferente. Então, se eu vim de outra realidade, onde nessa espera que eu aja de uma forma X, possivelmente eu sou o Y. Eu sou o oposto disso. E aí, eu vi um tweet outro dia, que eu não vou lembrar de quem foi, porque foi pessoa, fã, que comentou, que eu fiquei até pensando assim. A pessoa falou assim. As pessoas estavam querendo que a Wanda fosse boa e que o Doutor Estranho fosse maligno, como o de What If e tudo mais, nesse filme. Mas não faz sentido, porque esse filme é do Doutor Estranho, então ele tem que ser o herói do filme dele e não da Wanda. Não tem que nada. Ela não tem que ser a heroína do filme dele. E aí, eu fiquei pensando. E por que que não existe um filme da Wanda? Entendeu? A gente não tem uma narrativa da Wanda como heroína. Na série dela, ela é vilã a série inteira. E no final, ela tem a catarse. E aí, quando ela volta ao cinema pela primeira vez depois disso, ela continua vilã. É. Então, assim, eles não melhoraram a personagem. Eles não construíram a personagem. Eles não fizeram com que a Feiticeira Escarlate fosse uma pessoa maneira no MCU. Inclusive, na live... Eles estão usando como artifício, né? Na live que a gente fez antes de assistir o filme, a gente falou. Poxa, seria legal se tivesse uma narrativa onde o Doutor Estranho que a gente viu em O.A.R.E.F. absorvesse a Feiticeira Escarlate. Sim. E aí, ele seria muito poderoso porque ele seria a Feiticeira Escarlate e o Doutor Estranho Maligno juntos. E aí, a gente teria que forçar a união do Doutor Estranho com a Wanda dessa realidade pra eles juntos conseguirem derrotar esse Doutor Estranho Maligno. Isso já resolveria todos esses problemas. Exato. Porque a gente veria o potencial da Feiticeira Escarlate no máximo, o negócio do livro das sombras, esse conhecimento. Esses dois personagens, tanto o Feiticeira Escarlate quanto o Doutor Estranho Maligno, usando os poderes do livro da sombra, e aí foi uma bagunça gigantesca. Se você levar em consideração tudo isso, não parece que o filme é do Doutor Estranho. Não. Parece que o filme sabe de quem é? Uma bagunça. Da América Chaves. Uma bagunça do MCU. Porque é tudo sobre a América Chaves. Então, e aí é aquilo. Vamos pro campo dos personagens, então, agora pra gente comentar alguns. A América Chaves, ela guia a narrativa, ela é a peça fundamental da história inteira. Ela é perdida. Mas a gente não vê a história dela. Não. A história dela é, são 10 segundos, ah, minhas mães, e é isso, e ela morreu. Triste fim. Até esse momento, a gente, quem não conhece MCU, quem nunca leu Marvel na vida, vai ficar vendo aquela garota correndo de um lado pro outro, entendendo bolhufas. É. Até 40 minutos de filme. Isso é bizarro. A América Chaves é jogada no nosso colo e todo mundo fala, lidem com isso. Essa menina aí viaja pelo multiverso. Ah, livro de vixante. Tu vai entender lá nos Illuminati. É. O que que é esse livro? O livro do Dark Road, o que que ele faz? Só nos Illuminati. Porque aí a gente vai entrar com o professor Xavier, pausa pra enaltecer. Foi lindo. Na mente da Wanda, pra aí sim a gente entender o que o Dark Road tá fazendo. E cara, vamos lá. Ah, 10 anos de MCU, um monte de conteúdo, a Marvel não tem que ser didática mais. Calma aí. Uhum. Doutor Estranho é um filme solo. Por mais que ele faça parte de um grande universo do MCU, ele é uma história independente. Exato. E a Marvel nunca desrespeitou isso. Uhum. Ela sempre foi bonitinha, falando assim, cara, todos os filmes precisam funcionar independentes e precisam fazer parte dessa grande colcha de retalhos que é o MCU. Sim. Beleza, sempre foi incrível. Doutor Estranho quebrou a roda. Não foi assim. É, e não explica nada, né? Porque ele bota uma grande interrogação sobre o que é o Livro das Sombras, o que ele faz, por que que tem um altar a Feiticeira Escarlate. Mas a Feiticeira Escarlate não existia quando foi construída esse altar. Ela ressurge de tempos em tempos, mas aquela imagem de Feiticeira Escarlate como Wanda, que tinha a estátua lá, não existia ainda. Então, assim, aquilo foi construído por alguém que não era. Alguém construiu aquilo. E aí a gente fica teorizando de novo. Tá, e aí foi a mensagem que o filme passou. Existe um preço por usar o Dark Road e aí tem aquele terceiro olho no Doutor Estranho que vai desenvolver aí, através da dimensão sombria, na cena pós-crédito, alguma coisa mais. Tem a Cleia que aparece lá com a Charlize Theron. Ah, incrível. A Charlize Theron no MCU. Achei incrível também. É, lindo. A Cleia é maravilhosa. A história dela com o Doutor Estranho é incrível também. Isso. Mas assim, ponta solta. Só largou no nosso colo e foi embora, entendeu? Entrou na dimensão sombria e vida que segue. Foi uma bagunça. Eu interpreto o filme do Doutor Estranho como uma bagunça. Aí você fala assim, nos comentários. Ué, mas o nome é Multiverso da Loucura. Ninguém te prometeu nada diferente disso. Ah, onde? Não, prometeu sim. O Doutor Estranho prometeu uma história maravilhosa. Tu vai passar teu pano aí na cozinha da tua casa. Mas eu tenho a perspectiva de que foi reeditado várias vezes essa história. Eu fiquei com essa sensação. Foi muito picotado. Foi. Muito reeditado. Dá pra ver as cenas de VFX sendo reeditadas 300 vezes. Dá pra ver. Dá pra ver a mãozinha do editor ali. Não, e assim, não é só a Wanda que quebra e vira uma vilã absurda. O Wong também. Também. No momento que o Wong vira pro Doutor Estranho e fala assim, mata a América Chaves, não é o Wong mais. Não. Não é mais o Mago Supremo. Todo mundo, pois, enfim. Os personagens são muito legais e independentes. Só. O desenvolvimento deles individualmente tem ali. Todo mundo tem o seu tempo de tela. Ah, vamos falar dos personagens dos Illuminati. Olha aqui, ó. Ele quer aparecer. O Gustavo está muito engajado em aparecer. Ah, os Illuminati são incríveis. O Professor Xavier, a gente gritou no cinema que nem criança. Cara, o John Krasinski. Trouxe aí o John Krasinski pra nossa vida. Sim. Nossa querida Capitã. É ele perfeito. Ele está perfeito como o Senhor Fantástico. Capitã Marvel maravilhosa. Como o Rumble, Monica Rumble. Quero ver as duas juntas. Cara. Preciso ver as duas juntas. Preciso muito. Nossa, cara, vai ser muito legal. Foi muito incrível, assim. Mas não entendi por que que a Wanda precisava matar... A Capitã Britânia. Achei... A Capitã Britânia. Eu achei... Covarde. Vou dizer. Kevin Feige, caguei pra você. Achei covarde. Ele trazer meio mundo de fanservice que todo mundo queria e matou todo mundo. Eu acho que seria muito mais legal se todos eles lutassem juntos. Tá indo, Luke? Ele tá tipo... Por favor, me dá atenção. Não, me conta. É. Conte mais. Seria muito melhor se todos eles lutassem juntos e derrotasse a Wanda. Sim. Pra ela voltar pra dimensão... Não, mas traz uma galera e mata todo mundo. É. Ai, vamos tornar tudo canon? Vamos. Ai, a gente taca fogo e todo mundo explode a cabeça deles. Porque aí... Se eles derrotassem a Wanda... Segura o vídeo. Eles iriam discutir e falar assim... É, realmente, existe alguém que é muito mais perigoso que o Doutor de Estranho. Cara, na hora que aconteceu isso no cinema, começou a matar todo mundo. Eu fiquei... Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Que desesperada. É um fanservice que ele joga no lixo. É literalmente Aladdin. Poderes cósmicos e fenômenais. Dentro de uma lâmpadazinha. Explodiu todo mundo e acabou. É. Eu fiquei... Que é a VinFagg antes. Tá descontrolado. Descontrolado. É. Tem mais algum personagem que a gente não falou? Não, é isso aí que tem no fim. Vamos para a repartição. Ah, tem o olhinho lá que não chama de Chumagorá, chama de Serviçal de Demônio. E aí a gente... Mas é o Chumagorá. Só que a Wanda dominou ele. Então, mas aí chamou de Serviçal do Demônio, entendeu? Ficou porque a galera esperava o nome, né? Teve o nome Serviçal do Demônio. Porque quem fez aquela Estótua da Wanda, quem fez o Livro das Sombras, quem fez tudo isso, foi o Mephisto. Foi o Mephisto, sim. Não é? O resto que lute. Aqueles bichão se ajoelhando na frente da Wanda, aquilo é Servo do Mephisto. Tudo Servo do Demônio. O olhinho na testa é o Mephisto. É o Mephisto. Tudo Mephisto. Vamos lá, Pandemades. Um ponto positivo. Pensativo, né? Não tem. Tem. Não tem. Tu não consegue. Se o negativo vai rápido. Quando a Wanda invade o templo lá dos magos, que aí o Doutor Stein aprisiona ela na realidade dos espelhos, e ela olha e fala assim, tipo, tô presa e agora não tenho como fugir. Mas peraí, eu sou uma feiticeira do caos. Se eu estou presa com meus reflexos, eu sou os meus reflexos. Então, através dos reflexos eu saio dessa realidade. E aí ela transformou a realidade. Isso é muito incrível. Muito. E é muito rápido. Porque assim, o Doutor Stein falou, e os reflexos? Tampos os reflexos? Ele fica desesperado porque ele não se ligou. Porque ele é muito quadrado pra fazer a magia. É idiota, é burro. Não gosto do Doutor Stein. Não, não ofende. Não gosto dele. Não, o Doutor Stein não tem nada a ver com a sua insatisfação. É o Kevin Feige que fez a borrada. Eu sou do time do Professor Xavier agora. O problema do mundo e do multiverso é o Doutor Stein. Ah, entendi. A gente não vai com a cara dele. Eu vou. Aí, outra cora da maneira. Nessa invasão da Wanda... Mas era um ponto positivo. Mas ainda faz parte do mesmo ponto positivo. Porque nessa invasão da Wanda, ela se estrupia toda. Que é o corpo da outra Wanda que tá boazinha. A mãe dos vilinhos. Sim. Ela estrupiou aquele corpo. Sim. E aí ela parece um zumbizinho. E essa cena é aterrorizante. É maravilhosa. Ela não para. Parece o Exterminador do Futuro. Que vai passando, destruindo. E ela continua. Para sempre. Puxando o pezinho. Maravilhosa. Nossa, é muito legal. Vou dizer que o ponto positivo pra mim foi a América Chaves. Vou trazer esse ponto positivo. Porque eu não quero falar do Doutor Stein. Tô com ranço. Ela, a América Chaves, maravilhosa. É uma heroína latina no MCU. Então, vou enaltecer sim. Caguei que ela não teve introdução. Caguei que ela não teve origem. Que não teve a história dela. Contada com um tempo de tela decente. É, não teve. Que a menina só ficou saltando de um canto pra outro. Mas é a parte boa que você vai falar agora. Ameaçada por todo mundo. Mas eu gostei muito, 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 muito dela estar ali. É uma representatividade. Ela fala em espanhol o tempo todo. As mães dela, quando vão falar com ela, falam em espanhol também. E representatividade importa sim. Sabe? Num ano em que a Marvel tá entregando aí a primeira heroína egípcia do MCU. Tá entregando um monte de conteúdo que é representativo pra todo mundo. Sabe? Que a gente se enxerga. Que a gente consegue se entender. O Cavaleiro da Lua como um herói com questões de saúde mental sérias. Questões clínicas de saúde mental. Então assim, tá sendo um ano de muita gratidão com relação à representatividade do MCU. Mas aí eu te pergunto. Essa é a América Chaves mesmo ou é a Dora Aventureira? É a Dora Aventureira Chaves. Que ela tá a cara do filme da Dora Aventureira. Dora Aventureira Chaves. Ponto negativo, Wanda. Péssimo. Não, sem ser Wanda. Péssimo. Você já reclamou disso o tempo todo. Outro ponto negativo que não envolva a Wanda. E esse é o desafio, Grisiqueira. Desafio! Eu achei a história ruim do filme. Eu achei a história picotada. Não achei que eles tiveram coerência narrativa. Eu entendo que seja multiverso da loucura. Mas na boa, a gente viu Dark. Não tem mais multiverso da loucura do que Dark na Netflix. Não me venha com papo de precisar ser um roteiro louco. E uma edição louca pra eu te contar uma história louca. Porque não precisa. Você consegue fazer isso de forma coerente e bem. E Doutor Estranho no multiverso da loucura fez isso ruim pra mim. É. Sabe o que eu achei ruim? Todos os poderes do Doutor Estranho no primeiro filme simplesmente esqueceu. Ah, não tá. A parada do mundo espelhado. Ele usa sem parar o mundo espelhado no primeiro filme. Ele não faz mais isso. No filme do Homem Aranha ele faz. Sabe? Os poderes do filme do Homem Aranha ele não fez. A gente percebe que a mente do Doutor Estranho tem uma lógica absurda. Nesse embate com a Wanda lá no templo deles. Ele não pensa em nada. Ele não pensa em nada. Ele não pensa em nada. E aí o Wong chega pra ele e fala assim. É você que vai falar. Mas o Wong não é o Mago Supremo? Sim. Cara, por que o Doutor Estranho vai falar? Porque ele é amigo da Wanda. Ok. Aí ele vai falar. Qual é o seu plano? Ele não tem plano. Não tem plano. Toma ali no tapa na cara. Ele vai falar com ela e ele tenta jogar com o emocional de uma pessoa que está emocionalmente abalada. E ele sabe. Abalada. Sim. Ele é podre. Não é que ele é podre. Ele foi mal utilizado. O Doutor Estranho do primeiro filme é melhor do que o do segundo. Então, o Doutor Estranho é um personagem incoerente, inconsequente e inadequado. Porque ele é enfiado na história dos outros o tempo todo. E ele precisa estar adaptado à narrativa. É como se ele não tivesse personalidade. É como se ele precisasse assumir a personalidade do filme que ele está agora. Então, mas aí... E aí ele vai assumir uma personalidade inconsequente. Então, eu acho que ele é um personagem que tem uma personalidade que ele é muito egoísta o tempo todo. E esse filme foi pra trazer um Doutor Estranho que não é egoísta. E aí ele completa no final essa parada tipo, ok, tudo indica que pra vencer tem que matar a América Chaves e é a única coisa que eu não vou fazer. E aí a América Chaves acredita nela mesma e adquire os poderes que ela tem que adquirir. Ok, é o filme da América Chaves, não do Doutor Estranho nem da Wanda. A gente queria um filme que aparecesse a Feiticeira Escarlate no auge do seu poder lutando pelo bem, com algumas inconsistências até. Mas a gente vê um filme sobre a América Chaves que é um personagem que não teve introdução, não se desenvolve e no final ela simplesmente tem o poder que ela tem no início do filme. Então, não tem desenvolvimento de personagem. Nenhum. Péssimo. É. E o que você espera pro futuro? Essa dimensão sombria promete. Então, eu espero que a Wanda não tenha morrido, claro. A Feiticeira Escarlate não tenha morrido e tenha ido pra dimensão sombria. Quando ela vai pra dimensão sombria, eu espero que a Agatha despete todo o desenvolvimento que a gente vai ver na série da Agatha, que poderia ter uma cena pós-crédito, mas não teve. Eu acredito que a gente vai ver uma Agatha falando sobre a dimensão sombria e aí num terceiro filme do Doutor Estranho ou no filme da Wanda, pode vir aí o filme da Wanda, a gente veja a Feiticeira Escarlate no mundo sombrio e o que ela tá fazendo lá. O que eu espero pro futuro é que o Kevin Feige entenda que homens não sabem contar histórias de Mulheres Poderosas. Olha! Mulheres para guiar as narrativas femininas, pelo menos, porque, cara, homem é idiota na hora de escrever uma mulher poderosa. É idiota. Não sabe. Não existe uma possibilidade de escrever uma Wanda, de um homem escrever uma Wanda bem como uma mulher. Eu queria Wanda depois de WandaVision e eu recebi Wanda de WandaVision escrita por um homem. Uma bosta. A gente até ouviu, quando a gente tava assistindo, o cara da cadeira de trás falando assim, nossa, a desculpa pra ela enlouquecer é porque ela é mãe? É isso. Mas a gente vai comentar melhor nisso num vídeo sobre a Wanda. Bom, comenta aí o que você achou de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Não gostei mesmo do filme, tô chateadíssima com a Marvel, destruiu um hype absurdo que eu tava pro multiverso. Nesse momento, eu me encontro no estado de caguei pro multiverso da Marvel. Se é pra me entregar isso, eu caguei. Não foi bom, não gostei. Tô bem desanimada por outras histórias e confesso pra vocês que tô com uma pitada de medo do que vão fazer com a Jenny Foster em Thor Love and Thunder. De verdade. Com ela, com a vaquina. Ah, o Taika, o Taika, o Taika dirige bem. Eu não confio mais em ninguém nesse momento. Mas... Eu prefiro não confiar em ninguém para não gerar as minhas expectativas e ser frustrada. Eles que me surpreendam agora positivamente quando eles quiserem. Comenta aí o que você achou do filme então, que a gente quer saber a sua opinião. E não esquece de garantir o seu ingresso para assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura com o nosso QR Code da ingresso.com, que ficou aqui o vídeo inteiro. É só apontar o seu celular e garantir o seu ingresso no aplicativo ou no site da ingresso.com. Boa, Cris. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti